Eu acho que existe um afunilamento dos canais de transmissão de informação. Está, vamos lá ver, o jornalismo tradicional, o jornal em papel, foi para o online. Mas mesmo no online não tem a mesma taxa de penetração que tinha no jornal em papel. Mas efetivamente, porque as pessoas se capacitaram numa coisa muito simples, eu sei das coisas muito mais depressa no online, no meu computador, no meu telefone. Quando eu recebo avisos de amanhã vai estar sol e não vai chover, eu já não tenho que ir à aplicação ver se amanhã vai estar sol ou não está a chover. Eu já recebo esse aviso. E portanto é quase que tornar as pessoas um bocadinho preguiçosas, mas efetivamente estamos a afunilar tudo para o mesmo sentido. Eu, como sou um cepo digital, ainda continuo a usar o Facebook, eu só há muito pouco tempo é comecei a usar o Instagram. Aí percebi que o Instagram fez maravilhas pelo meu canal e pelos conteúdos do meu canal, que o nível de interatividade daquela brincadeira explodiu por completo. Eu, tipo, em três meses ganhei, sei lá, quatro mil seguidores no Instagram. Quatro mil pessoas, é muita gente, pá, enche um pavilhão de gente, não é? E, portanto, acho que, eu vou dar um exemplo mais uma vez dentro do meu meio profissional. O meu trabalho sempre foi falar com clientes particulares ou institucionais sobre mercados financeiros. Eu tinha uma vantagem sempre, que era, eu sabia da informação primeiro do que toda a gente. E o meu trabalho era levar essa informação aos meus clientes e, com base nisso, é que eles construíam e apoiavam as suas decisões de investimento. A partir do momento em que os meus clientes sabem da informação ao mesmo tempo que eu, eu já estou em maus lençóis. O problema é quando eles começam a saber das coisas antes de mim. Em que já dizem, então você não vê a notícia, não sei das quantas. E, pá, já falhei, não é? Do género, pá, a seguir se o homem me der uma ordem para comprar isto ou para vender a colota, já nem me sinto com o cara de lhe cobrar comissão, não é? Só vou lhe cobrar comissão por quê? Para carregar no botão? E, portanto, existe este afunilamento, porque as pessoas estão todas na internet. Todas. Procuram as notícias online, configuram os seus portais para receberem as notícias que querem ver. Já não é do género, vou à procura, porque é que eu não vou hoje. Não, o que é que eu não vou hoje vai me disparar instantaneamente no meu telefone. Ou no meu computador. E, portanto, é um bocadinho... A informação foi-se construindo de uma forma personalizada. Cada um vê o que quer, quando quer, da forma que quer, recebe no instante em que quer, toma decisões de investimento enquanto está assentado no trono, ou a tomar banho, ou quer que seja. Porque a informação está sempre a chegar. E bombardeado de todo lado, não é? Quer dizer, hoje em dia tenho apps no meu telefone para blocos de nota e compras de supermercado, e até nas compras de supermercado ele recebe um pop-up com um jogo não sei o quê, compra não sei o que mais. Epá, não quer ver isto, eu só quero ver a lista das compras. Mas, efetivamente, é o que acontece, não é? E, portanto, é o que acontece, não é?